Olá pessoal, tudo bem? Olha a gente chegando aqui de novo com uma tela previamente feita, vocês estão vendo aí esse fundo maravilhoso que o professor Marcos Venele preparou para nós, um fundo com um verde assim, meio amarelado, uns tons bem legais. Por quê? Porque hoje o foco são essas rosas e são rosas amarelas e para isso o professor está fazendo o fundo já de uma rosa virada ali, como vocês estão vendo, usando o alaranjado cromo e um pouquinho do amarelo indiano, galera, ó que fundo bacana, um fundo meio alaranjado, meio amarelado, com duas cores bem transparentes, o amarelo cromo, ou perdão, o laranja cromo e o amarelo indiano. Aí o professor fazendo a limpeza ali do pincel, agora vai pegar um pouquinho ali, ó, do amarelo de cálimo claro, misturou com indiano e já vai jogando o miolinho. Legal, já vai deixando o fundo preparado aí, né professor? Isso, para depois vir com as luzes. Perfeito. Galera, é um buquê bem bacana, bem diferente, a gente adora fazer esse tipo de composição aqui e para você que está chegando agora no canal falando assim, pô, mas vocês estão começando aí já com a tela feita. Pessoal, dá uma garimpada nos vídeos, porque aqui no canal a gente tem bastante vídeos onde a gente começou do zero, literalmente do zero, o professor fez aí o fundo da tela, fez as folhas e tal, tem vídeos onde a gente estava com o fundo da tela pronta e só fez as folhas, enfim, tem toda infinidade aí de vídeos, né, dentro do nosso portfólio que você pode explorar para saber como são feitas essas folhas, como são feitos os fundos, enfim, o foco hoje aqui é a gente fazer o buquê de rosas amarelas. Olha, o professor continua jogando ali amarelo indiano com o laranja cromo, tá? O intuito é deixar as partes ali mais escuras, previamente preparadas no fundo e depois o o professor vai entrando com as luzes. Como sempre o Marcos, se aproveita um pouquinho do fundo ali que tá úmido, né, professor? Isso, umas contaminadas, né? Perfeito, uma contaminadinha de leve, né, para depois fazer com que a rosa fique fazendo parte definitivamente ali do fundo. Por que que a gente fala muito isso, galera? Às vezes você vê muitos quadros por aí, em que o artista se preocupa muito em dar o formato da rosa de uma maneira muito exata e não faz esse contorno, não suaviza a borda, né, da flor ou da rosa, enfim. E aí acaba ficando meio artificial. Agora vai entrar um pouquinho assim de amarelo de cálimo claro com o indiano, ó. Essa é a parte onde tem o reflexo ali da luz. Essas rosas é um estilo mais porcelanizado, tá, galera? Então o professor, ele vai ali, ó, dando formatinho, ó como ele trabalha com o pincel, tá vendo? Já vai tirando o excesso ali de tinto, ó, já limpa o pincel, vai novamente, ó, já vai deixando ali um 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 formatinho das pétalas ali, ó, como contamina ali, que legal que fica, ó, e vai esticando. Ó como já vai ficando o copinho ali, né? Se é, se é, se é que eu posso usar esse linguajar, né, o copinho da rosa ali, ó, que bacana que fica. Pode ser. Pode ser, né? Como se fosse uma xícara, né, essa parte de dentro, né? Fica mais fácil pra identificar. E olha que bonito o contraste do do amarelo com o verde. Muito legal, hein? Ah, que cores tem aí no fundo? Ah, tem o azul turquesa, tem o verde vici, o viciê, tem um pouco de amarelo indiano, tem branco, tem, enfim, acho que até esmeralda o professor colocou um pouquinho aí também. Sim. Foi, né? Tudo, tudo junto aí pra compor esse fundo. E galera, ah, pô, fundo de tela, tem vídeo de fundo de tela aqui no canal. Aqui no canal tem tudo. Aqui no canal tem casalinho, marinha, paisagem, aprendendo a pintar bambuzal, aprendendo a pintar flores coloridas, enfim. Ah, tem, teve uma série de quadros que o professor fez aqui também, de frutas. Então, você tem figo, tem pera, tem pêssego, tem uva, tem maçã, tem de tudo. E até antúrio. Agora o professor fez um vídeo recentemente pintando um antúrio. E o antúrio é uma flor que, relativamente, a gente não vê muito nos quadros por aí, né? A gente vê o copo de leite, que o professor já pintou aqui também, mas o antúrio com menor frequência. Mas aí o professor falou, não, vou fazer também, porque é uma coisa diferente, né? E dá ali formatinho, hein? Agora já vai ali de novo. Amarelo indiano. Bacana, hein, professor? Até que você conseguiu cobrir bem aí com amarelo, né? Essa da ponta aqui, né? É, como os amarelos são transparentes, eu tô dando contraste de luz e sombra, né? Já pra, pra ir deixando, pra quando você voltar que já tá um pouquinho mais seco, né? Sim, pra ele. Aí ajuda, né? Porque quando pinta lá prima assim, pessoal, um detalhe, cê, é bom você ir fazendo os fundos, como o professor tá fazendo, né? Deixando manchado e vai passando pro próximo e vai deixando secar. Depois cê volta no outro. Porque, ah, esse pouco espaço de tempo que a tinta seca já é o suficiente pra ela penetrar, né? Secar não, mas ela penetrar ali na trama do tecido da tela. Isso ajuda pra caramba, viu? Se vocês puder esperar um pouquinho mais, melhor ainda, né? Que aqui a gente pinta lá prima, professor tá na na praia dele, que são as rosas, então aí ele tira direita, mas a gente que vai aprender, é bom fazer por etapas, né? Olha aí que bacana, show, cê já viu que a luz tá vindo da esquerda pra direita. E ó, já vai jogar ali um amarelo na pétala dessa outra rosa que tá mais aberta, ó, já contaminou um pouco com o fundo. É isso que a gente tem que perder o medo, ó, cê vê que ele contamina com o fundo, aí apertou um pouquinho mais o pincel, deu uma suavizada, né, professor? Que se isso acontece com quem tá começando, ah, meu Deus do céu, misturei aqui no fundo. É, fica com medo, mas não pode ter medo. É, não pode, né? É, mas pra, mas é bom ver o artista. É, essa limpadinha de leve na palheta que cê deu aí do pincel foi boa. Ó lá, estica, ó como já fica leve, galera, ó como a borda já fica suavizada, tá vendo? É isso. Aí parece até que a borda tá meio transparente, né? Parece até que a pétala tá um pouco gasta. Tudo é técnica, não é por acaso que ele faz isso, entendeu? Ó lá, ó. Ali é a pontinha da, 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 da cega do pincel que sai e passa ali de leve, ó. Ó lá, já esticou a tinta. Sujou, joga mais um pouquinho de claro, né, pro sol, ó lá. E deixa já como fundo. Isso vai ajudar na hora de de fazer as cores ali. E já jogou o amarelo indiano ali com força, hein? É que eu já vou começar um pouquinho de sobra aqui. perfeito, que ela tá virada pra baixo, né? Nossa, vai ficar muito bonito, hein? Eu que já tô acostumado aqui a narrar os vídeos e você que já acompanha a gente há algum tempo aqui no canal, é, já sabe que o negócio vai ficar bom, né? Não tem como, como falar que não. E galera, aproveitando, tô falando pro público que já tá, está conosco aqui, que nos segue há muito tempo, nosso agradecimento, nossa, eterno. E pra você que tá chegando agora, beleza, já aproveita, ó. Se você olhar no canto inferior, no canto inferior direito aí do vídeo, eu tenho um pacotinho de presente. Esse pacotinho de presente é justamente pra você clicar ali e já se inscrever no canal. Nem precisa, é, terminar de assistir o vídeo pra se inscrever no canal. É só clicar ali no seu presentinho, ele abre lá, inscrever-se, você clica, pronto, já tá inscrito. Ah, mas o que eu ganho me inscrevendo no canal? Você ganha conteúdo gratuito toda semana. Ah, mas eu preciso me inscrever pra ter o conteúdo gratuito toda semana? Necessariamente não, mas quando você se inscreve e ativa o sininho, você tá ajudando os professores aqui, que fazem esse trabalho voluntariosamente, né, de forma gratuita. E também, é, você deixando o sininho ativo, sempre que nós postamos um vídeo, você recebe uma notificação. Aí você já fala, pô, beleza, já tem coisa nova pra eu poder dar uma olhada. E eu vou falar real, hein, aqui toda semana, toda semana, tem vídeo novo no canal. Seja meu, do professor Marcos Veneli, geralmente é o meu e o do Veneli. E também, às vezes, um short vídeo, enfim. Mas pode contar que toda semana tem vídeo novo aqui. Olha, que sensacional. Enquanto eu fazia aqui o Merchan, Veneli caprichou ali com três cores. A partes mais escuras, o laranja cromo, o alaranjado cromo, com um pouco de, eh, amarelo indiano e as partes mais claras ali com o amarelo de cálimo claro. Olha, o professor tá misturando um pouco mais de amarelo indiano com o laranja cromo. Agora ele vai fazer uma sombra ali, nessa rosa que tá se precipitando aí pra baixo, ele jogou bastante luz e agora eu venho trabalhando sombra. É, eu uso um termo aqui que o Veneli até gosta, que eu falo assim, a gente revisita, né, o que a gente tá fazendo. É, porque, galera, uma coisa também, vou chovendo molhado aqui também, com frequência eu falo isso. É muito importante você deixar o fundo, fundo, seja da rosa, da paisagem, enfim. Na composição que você tiver trabalhando, um fundo bem feito e bem definido. Quanto mais definido tiver os contrastes ali entre luz e sombra, vai ficar mais fácil pra você na hora de trabalhar as primeiras luzes, as luzes intermediárias, as luzes finais, enfim. Olha lá. O professor agora jogou um pouco de vermelho óxido ali no meio. E assim, é, você já vê o formato da rosa, já vê a definição, tudo isso graças aos contrastes que o professor tá trabalhando ali de forma bem leve, bem delicada com o pincel. Importante ressaltar isso. O Veneli não trabalha com secante, tá? Ele procura diluir bastante a tinta, né, pra obter esses efeitos. Apesar que com o amarelo aqui, trabalhou até com o amarelo um pouco mais purto, porque o amarelo é transparente, né? Então, é, por mais pigmentação que tenha na tinta, pra cobrir a superfície com o amarelo ali, é um pouquinho mais sofrido. Mas olha que bonitinho, já ficou o formato ó, tá vendo? Você já vê ali desgarrando algumas pétalas, enfim. É o caminho, galera. Ah, mas professor, é muita informação. É muita informação, mas é uma informação necessária. Com o tempo, você vai absorvendo, vai interpretando as pinceladas, rosas, você começa a acertar. Aí quando você vê, você já tá pintando as rosas ali no estilo do professor Marcos Veneli. Mas no começo tem um pouquinho de sofrimento, tá? Não vou esconder, não. Sofre um pouco. Eu sofro até hoje. Eu também não sou expert em rosas, mas eu garanto pra vocês que vale a pena assistir os vídeos, aprender, acumular conhecimento, porque quando você começa a acertar, fica muito legal. Ó que bacana. As sombras que ele tá trabalhando ali, principalmente nessa parte do meio. Ali é vermelho óxido e ele vem desenhando ali, arredondando de leve com pincel. Tá bonito, hein? Tá show de bola. Tá bom, hein, professor? Acho que tá uma corrigida por fora, né? Uhum. É, deixando tudo suave, né? Aí quando você jogar a luz aí, tá bem mais fácil, né? Já estão todas aí agora ali no meio também, ó. Fica bonito quando você joga esse miolinho mais escuro e o formatinho do pincel, né? Que pincel é esse que o professor tá usando? É o Condor. Esse é o 441. Deve ser o número 14, o número 12, por aí. Número 12. Número 12, né? Já gravei. Eu não tinha... Com frequência eu não gravava os números dos pincéis. Como que eu compro pincel, né? Eu vou simplesmente... Olha o pincel e eu falo, cara, esse cara aqui é bom. Aí eu vejo o preço e tal e falo, ah, beleza. Tá dentro do orçamento. Aí eu vou lá e compro. Mas, importante, né? Quando as pessoas perguntam aqui no canal, eu acho que o mais importante do que a referência do pincel é você ter um pincel bem cuidado. E pra isso a gente tem até um vídeo aqui no canal. Depois dá uma pesquisadinha que a gente ensina a fazer a manutenção e limpeza dos pincéis. Porque o pincel é um dos itens mais caros, né? Dentro do... Dentro da pintura, né? Tudo bem. Você gasta com tinta. Gasta com secante e tal. Mas o pincel é um dos itens mais caros. Pincel de saídas macias. Agora comecei. E agora vamos às luzes. Amarelo de cadmo claro. Professor pegando ele ali mais ou menos que puro. E, ó. Faz essas virgulazinhas. As virgulinhas, né? Virgulinhas. Virgulinhas é mais bacana. Olha lá. E aí ele já envolveu um pouquinho de branco. E aí o professor vai utilizar aquele recurso de sempre, né? Vai deixar a tinta sobrando. Vai deixar a tinta sobrando ali na tela, ó. Justamente, ó. Como ele puxa um degradêzinho, tá vendo? Ah... Pra ajudar na cobertura ali. Porque... Meu, amarelo... Pra você, como eu falei. Trabalhar com amarelo. É mais fácil. Cobrir assim a laprima sem deixar secar. É... Coisa de cachorro grande, né? Então... Precisa... Precisa dar esse... Utilizar esse recurso de deixar a tinta sobrando. Já os recortes. Quando eles... Acontecem ao contrário. Aí... Ele já projeta só a sombra... A luz na ponta. E olha como é importante, ó. Ela ficou bojuda aqui na parte da frente onde pega mais luz. Do restante ali, ela já ficou só com os recortes. São pinceladas no lugar certo, né? Que fazem toda a diferença. E é legal... Ó... Ele já fez um recorte ali, tá vendo? Com o pincel mais seco. Ficou legal também. Show de bola, hein, professor? Show de bola. Agora vem aquela pétalazinha na ponta. Ó... Ó o formato, galera. É sensacional, né? Puxou ali mais escurinho. As pétalas já vão ficando mais soltas. Pinceladas precisas do professor Marcos Veneli. Que bacana, hein? Dá gosto. E fica bem solta, né, professor? Bem suave. Bem suave mesmo. E o fundo também contribuiu, né? Pra que você pudesse obter esse efeito aí, né? A gente vê um pouco do laranja de cromo ali. Vê um pouco do amarelo indiano. Olha a pontinha, galera, ó. Às vezes a gente se preocupa em fazer a pétala inteira. Em dar... Não tem um monte de luz que nada, ó. Se liga. Só nas pontas, ó. Aproveitando aquele fundo, deixando uma pétala... É... Mais transparente ali. Sabe aquela pétala de rosa que tá mais envelhecida? Mais desgastada, ela meio que fica transparente? Tá aí, ó. Sensacional. Muito bom, hein? Professor caprichando aí... As rosas amarelas pra gente. Essa primeira aí já... Serviu como cartão de visita, né? Sensacional. Agora acompanhando a sequência de luz. Novamente eu vou falar. Já falei lá na frente. Tá chegando agora? Tá curtindo? Clica no pacotinho de presente que tá no canto inferior da tela, no canto inferior direito da sua tela. Dá uma olhadinha, tem o pacotinho ali. Clica sem medo de ser feliz. Já abre o botãozinho de descrição. Se inscreva no canal. E detalhe, hein? Pode compartilhar todos os nossos vídeos. Todos. O que você achar interessante naquele grupo de pintura que você participa, com seus amigos que curtem pintura. Ou às vezes você tem aquele amigo que fala. Pô, eu queria saber como que uma obra de arte é feita. Como que os pintores... Compartilha. De repente a pessoa não é do meio, não é do ramo. Mas tem lá uma curiosidade em saber como funciona. Pode compartilhar o nosso conteúdo. Pode reproduzir as telas aqui no canal. Isso tudo que nós fazemos aqui é exclusivamente pra você. Pra você poder não só aprender, mas nos ajudar também compartilhando. A gente tem uma galera legal de vários países que nos acompanham aqui além do Brasil. Eu sempre peço uma força aí. Falo, galera, vai lá, aquela força, compartilha e tal. E gosto muito de ver a galera comentando também, batendo papo. A gente conversa, né? Acaba conversando pelas caixas de diálogo. Aqui no canal eu acabo cuidando dessa parte de bater um papo, né? Às vezes o Venélia aparece lá também e faz alguns comentários. Mas assim, eu tô falando isso porque eu particularmente respondo todo mundo. Todo mundo. Desde um simples agradecimento ali, um muito obrigado, um valeu. E até também algumas curiosidades. Às vezes as pessoas têm alguma coisa em comum, comenta de alguma revista antiga, de alguma coisa. Ou faz algum questionamento, alguma pergunta. Galera, respondo absolutamente tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu acho muito importante esse retorno, principalmente pra quem tá com alguma dúvida ali ou tá afim de bater um papo. Enfim, é com a gente. Pode comentar que tem retorno. Show, hein, professor? Muito bom. Benélia caprichando aí no volume das pétalas. É, porque o amarelo é muito grande. Sensacional. É, mas você tá sendo bem feliz aí com a mistura do branco, né? Você não deixa esbranquiçado. Você mistura na medida certa aí pra obter o efeito. Sim. Do... E cobrir a superfície ali com o amarelo, né? Sensacional, professor. Sensacional. As pétalas ali de baixo aí já enfraquece um pouco ali a luz. Também seguindo pra dar aquele aspecto porcelanizado e de transparência na pétala. Então, além da... Eu falo que todo o quadro que o Benélia faz, a gente sempre aprende alguma coisa, né? Nesse daqui tá bem evidente essa questão da transparência das pétalas mais soltas ali da rosa. Como o professor só puxa a luz e já deixa o formatinho da pétala. Agora já partindo pra rosa ali de baixo. Pinceladas invertidas, né? Porque ela tá virada pra baixo. Sensacional, hein? Sensacional. Olha lá, galera. Olha como a pinceladinha sai ali. Já vai dando formatinho. Você vê que é com um pincelzinho só e vai fazendo tudo lá, né? Poderia a gente fazer um download dos seus conhecimentos e colocar no pendrive? É. Aí vender. Vender tudo... Aí você fazer o download pra outro cérebro, né? Eu faria pro meu, por exemplo. Pra eu poder já adquirir com facilidade aí como fazer as rosas. Já tá tudo ali registrado, né? É muito legal. É a mão e o pensamento trabalhando em harmonia ali, né? Porque a gente quando tá aprendendo a pintar, quem se compadecer comigo pode até comentar aí. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer, mas a mão não obedece direito, né? O cérebro já sabe o caminho, mas na hora de executar, hum... Fica meio tortinho. Dá muito certo. Normal, viu? O aprendizado é longo. O aprendizado é bem longo, né? Mas a gente chega lá. Isso eu posso garantir porque eu era uma pessoa que não pintava absolutamente nada. Tô aprendendo ainda. Tô aprendendo ainda. Continuo aprendendo. Eu acho que a gente vai tá sempre aprendendo. Mas vai melhorando, né? Vai melhorando cada vez mais. Isso eu posso garantir. Show, hein, professor? Que bonita! Essa daí você já deixou uma pétala virada ali. Pra dar um charme a mais ali. E essa tinta que o professor tá jogando é o amarelo de cádimo claro com um pouquinho de branco. Pode ver que ele enfraqueceu ali um pouco aquela vivacidade do amarelo. Mas justamente pra poder obter a cobertura ali da superfície de baixo. Porque senão o amarelo não cobre ali não. Se não tiver com o branco envolvido, não vai. Muito bacana. Revisitando as pétalas. Deixando bem solto. Legal, hein? E esse formatinho que você vai dando na rosa. É sensacional. Porque você vai esculpindo ali pétala por pétala. Vai ficando muito bom. Olha que show de bola. Galera, aí você vê, né? Tão pouco tempo, né? Tudo bem. A gente já tinha deixado o fundo previamente feito. Mas mesmo assim, né? Essa é uma tela trinta por quarenta. Não é uma tela muito pequena, né? Geralmente a gente faz... Trabalha aqui com tela trinta por trinta. Vinte por trinta. Dezoito, vinte e quatro. Essa é trinta quarenta. Quer dizer, uma telinha um pouco maior. E olha... Olha isso. Cê é louco. Muito bom, hein, Vené? Sensacional. Aqui a gente já partiu pelo puro, quase impressionismo, né? Mas tá um impressionista sensacional, né? Lembra um pouco até a Caterine também, né? Essas levadinhas, essas quebradinhas aí tua, né? É, muito bom. Na verdade é o teu estilo, né? Que a gente lembra porque algumas quebradas e pincel assim são semelhantes. Olha, um risco que ele coloca ali, galera. Como já... Já define. Já define. É muito legal. Muito bom. E ela iluminou demais a tela. Essa rosa daqui da frente, você deixou ela com mais intensidade de luz? Sim, é pra... É. Ela parece que tá saltando da tela. Tá fenomenal. Fenomenal. Show, hein? Esse é o intuito, né? Ela ficar mais clara. Sim. Jogar mais branco aqui. E olha, degradê. Nossa, ficou show. Nossa, tá muito bonito. Ela tá saltando, né? Não que as outras não estejam, mas as outras acabam se tornando adjuvantes, né? Porque ela tá muito forte aqui na frente. Cada pinceladinha, cada detalhe. Você vê o olho, na hora que você bate o olho, vai pra essa primeira aqui. Aí depois você repara nas outras. É natural, né? Quando a gente tá fazendo paisagem também, você capricha pra caramba lá no céu. De repente você joga um monte de vegetação, o céu fica em segundo plano. Normal. Normal. Olha, eu ainda vou chegar nesse nível, hein? Quem sabe, né? Daqui uns 35 anos... Não precisa tanto. Uns 35 anos eu já esteja pintando mais ou menos assim, né? Você já tá bem pertinho. É... Tô vendo. Modeste. Modeste. Vou chegar na aula. Tô bem perto. Tô bem longe de você. Mas... Cada um no seu quadrado, né? Vou fazer o quê? Eu admiro muito, admiro muito a arte do professor. Inclusive, eu sempre posto uns vídeos de quadros que eu fiz em parceria com o professor. Esses quadros de parceria são justamente quadros feitos em aula com o professor. Então, eu ia lá, fazia o fundo, o professor vinha, mexia, dava as luzes. Às vezes, eu me arriscava a fazer umas pétalas, eu ia lá e corrigia. Teve um dia que eu fiz uma rosa vermelha, aí eu meio que saio sozinho aquele dia. Você lembra disso, Belém? É. Uma comemoração. Ficou boa. Ele falou, ah, nem vou mexer muito. Falei, Jesus Cristo. Pelo amor de Deus, mexe. Mas, não. Sempre teve a mão do professor porque é necessário, né? Quando você se propõe a fazer aula, você deixa ali o seu ego e vai aprender como é que funciona. Porque, senão, não adianta, né? E aí, a mão do professor é fundamental. Como aqui nos vídeos. Para a gente poder observar ou ver, né? Ver ao vivo é bacana. Além de todo o clima descontraído também que rola nas aulas de pintura, né? É... Olha isso, galera. Ele tá fazendo a rosa virada ali. Eu tô falando e olha o que tá acontecendo ali. E é importante. A aula de pintura tem que ser mesmo descontraída. Ah... Porque a gente acaba formando até uma confraria, né? Quando faz aula de pintura. Todo mundo lá... Pelo menos quando eu dava aula ali, a gente... O pessoal levava um bolo, a gente fazia café, tinha chá. É uma beleza. Show de bolo. Bons tempos ali, dando aula e comendo bolo. Bolo de fubá, tinha socorro... É que nem as alunas falam, né? A Isabel, a Regina, o Walter... Normal, a pintura se faz em tudo. Menos pintar. Menos pintar. Ó, bolo, né, professor? Porque a gente vem pra papiar. É... Bate papo. Conta da família. Ô, professor, deixa... Eu tô observando só na primeira rosa que você fez. Tem uma pétala ali, laranja, ó. Que ela não tem isso. Ah, essa. Faltou uma luzinha. Eu tô olhando pra ela ali. É isso. É que eu sou um chato da... Eu sempre te lembro, né? Porque às vezes passa, né, professor? Isso. Aí, pronto. Eu vi que ela tava ficando esquecida. Eu falei... É... Se ele deixar passar, eu vou avisar. Porque, galera, é diferente quando você tá pintando sem compromisso, né? Aqui é meio que um compromisso. O professor tá pintando pra vocês. Sim, sim. E... Presta atenção no tempo, no monte de coisa e tal. E aí, eu... Daqui, como eu tô de fora, quem tá de fora às vezes observa algumas coisas, eu dou um toque pro professor. Ó, professor, tá faltando uma luz ali, não tá não? Aí eu falo, putz, verdade. Ele vai lá e dá uma retocadinha. E olha... Eu não preciso falar nada. O que ele tá fazendo agora ali é o seguinte. Ele tá dando um pouco de ênfase na sombra. Olha que bacana que fica. Com o laranja cromo. Agora ele jogou um pouquinho só do vermelho óxido. Olha que profundidade. Volume, profundidade. Olha que legal. Show, né? Agora vem uma parte que eu costumo falar que é uma perfumaria, mas uma perfumaria necessária. No lugar certo, ó. Olha que bonito. Nossa. Ficou bonito, hein, Benelli? Tá faltando só o cabinho lá da rosa virada ali, né? Que eu sei que você vai fazer ali, né? Sim. Essa rosa virada, cara, você foi muito feliz aí. Você deu duas, três pinceladas ali, você já fez essas pétalas pivetadas aí. Eu adoro, né? Eu acho lindo. Sensacional. Sensacional. E galera, se vocês repararem, não são só as rosas que estão com transparência. As folhas também, né? Ó, os retoquezinhos. Que bonito. É um encanto, né? Sensacional. Sensacional. Olha, Benelli, parabéns. Eu sempre falo aqui no canal e eu sei que eu não tô errado. Você pode fazer cinco mil quadros de rosas. A gente vai estar sempre aprendendo alguma coisa. Ó. Ó lá, tá vendo, pessoal? Simples, rápido. Sem muita burocracia. Agora eu jogo uma luz ali. Já define com o verde em inglês, um pouquinho de amarelo. Ó lá. Duas, três pinceladinhas. Deixa uma parte da sombra pra dar profundidade ali. Sem medo de ser feliz. Olha que bacana. Corrigir aqui um pouquinho. Tranquilo. Pode corrigir. Você pode errar. Você pode fazer o que você quiser. Dá uma luzinha ali. Tranquilo. Confundiu na hora. Normal. Perfeito, professor. Show, hein? A gente... E o legal de pintar e deixar sem edições assim... Eu edito. Ah, você vai falar. Mas você não edita. Câmera aproxima. É... A câmera afasta. Sim. Tem essa parte de edição. Pra levar uma experiência legal pra vocês. Pra não ficar tudo muito... Ó. Lá vai os cabinhos dele, ó. Nossa, né? Até prendo a respiração quando faz isso. Mas eu não faço edição entre as etapas. Então você observa do início ao fim. É... Realmente o que nós fazemos aqui no canal, no vídeo. É... Porque é importante, né? Assim você não perde nenhuma parte aí da pincelada. Porque aqui, de verdade, é um canal de aprendizado. Pode ver que eu e o professor aqui... A gente pouco aparece aqui no canal porque a gente privilegia a arte. A gente privilegia o trabalho pra levar conhecimento aí pra vocês. É... Sensacional, hein? Professor. Bonita, hein? Ficou show, né? Ó. Dá uma olhada. Eu não preciso... É... Narrar seus vídeos, Marcos Wendel. É muito fácil. Porque assim, a gente... A gente não sofre, não tem fortes emoções. A gente sabe exatamente o que vai acontecer e qual vai ser o resultado. Gostou, galera? Tá bonito? Beleza. Se inscreve aqui no canal. Compartilhe o nosso conteúdo. É... Fale do Eduardo Messeneiro, do Marcos Wendel. Fale da gente pros seus amigos. Compartilhe no WhatsApp. É muito importante pra nós. Porque aqui nós fazemos tudo de forma voluntariosa pra vocês. E quanto mais gente aqui, a gente mais se motiva a continuar produzindo conteúdo de qualidade. Beleza? E pra os amigos de sempre que já nos acompanham, espero os comentários aí, hein? Vamos bater no papo aí nas caixas de diálogo também, tá bom? Um abraço, um beijo, galera. Até a próxima e... Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!